A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, anda, cavalinho. Vamos, vamos! Bebe Tigre, enquanto você estiver na instalação, quero que procure uma pessoa. Quem? Ela se chama Gabriela, uma garota da aldeia de pescadores. Trazia comida e suprimentos pra gente. O Lourenza vivia provocando ela por causa das tatuagens e cabelo colorido. A gente amava as visitas dela, até que... Um dia ela contou que tinha boas notícias e que ia embora de Yara. Foi a última vez que a gente viu a Gabriela. Meu vizinho disse que tinha visto ela lá na biovida. Tatuagens e cabelo colorido. Vou ficar de olho. Graças. Tô com medo de ter acontecido alguma coisa horrível. Ok, fica de olho, Dani. Não, não, não... Não. Yara, ainda. Quando não vocês fejam seus soros, ouvem a palavra? Hum! O que vem daqui? Vocês vêm em chamas e sangres? Pai, eu? Quer sofrer em mim, não entuganmo? Foi isso que os assassinos de 67 trouxeram a Yara na grande evolução... Ali, um engenheiro. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Atenção! Atenção! Merda! Os sons vieram dali de dentro. Esse lugar não está me tirando bem. Pegue ela! O que? A gente está me tirando! A gente está me tirando! Olha, apureta! A gente está me tirando! Vai! Vai! Está me tirando! Esse é o meu coro! E é isso que eles querem para você. E é isso que eles querem para você. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?